Um dos mais importantes polos de confecção de Goiás, a Avenida Bernardo Saião, na região de Campinas, é um verdadeiro shopping a céu aberto. Depois de um período de migração para outras regiões da capital, muitos lojistas estão fazendo o caminho de volta, atraídos pelo aluguel mais barato. Desde o início da pandemia, mais de mil lojas teriam sido reabertas na região. A reabertura de tantas lojas atraiu não só os compradores, mas também os criminosos. Nas últimas semanas, uma onda de violência vem chamando a atenção de funcionários e donos de loja. Nessa loja de moda praia, o assaltante chegou logo cedo, por volta das nove horas da manhã. As câmeras de segurança registraram o assalto. Veja que o homem chegou a tropeçar na porta da loja. Ao entrar, ele colocou a mão na cintura, simulando estar armado. Fazendo ameaças, ele levou a funcionária até o caixa, onde pegou o celular e pouco mais de cem reais em dinheiro. A vendedora conta que antes de fugir, o assaltante a levou para o banheiro. Eu já senti que ele estava um pouco apressado, já chegou pedindo o celular, pedindo dinheiro, tipo me levando aqui para o local do caixa, onde fica. E apressado, ele só estava apressado, querendo que eu pegasse rápido. Ele estava nervoso? Como é que era? Ele estava nervoso, sim. Eu senti que ele estava bem nervoso. Ele falava com um tom de violência? Como é que era? A dona da loja diz que antes de praticar o assalto, o homem teria passado várias vezes na porta, como se fosse um cliente. Foi aí que ele viu que ela estava distraída e acabou entrando, causando um susto nela, porque ela não teve nem reação nem para nada. Ele já chegou pedindo o quê? Ele já chegou pedindo o celular e o dinheiro, tudo o que tivesse. Aí na Bernardo Saião, muitas lojas foram assaltadas? Sim, assaltadas, arrombadas. Teve até uma tentativa de estrupo. Aqui ele tentou botar ela dentro do banheiro. Como o nosso banheiro é pequeno e não fecha direito, ele não conseguiu. Não sei o que ele queria fazer com ela, mas aparentemente só para trancar ela e mandou ela só sair depois que ele estivesse indo embora. Policiais civis e militares estiveram na loja, vendo as imagens de câmeras de segurança. A idade do assaltante, aparentando ter mais de 50 anos, chamou a atenção da polícia. É uma situação meio incomum. Não é tão comum por questão de idade do infrator na prática desse tipo de delito. Porque as vítimas alegaram em torno de 50, 55 anos. Não é comum ver um assaltante com essa idade? Não é comum. Inclusive a pessoa que adentra uma loja, o que a gente pode observar adentra uma loja, a princípio não levanta sequer suspeitas, exatamente pela questão da idade. Porque normalmente esses assaltos são praticados por criminosos mais jovens, né? Normalmente sim. Além dos assaltos, como esse que aconteceu na loja Moda Praia, os comerciantes da Avenida Bernardo Saião também contabilizam prejuízos com os furtos e arrombamentos das lojas. Por ser uma avenida basicamente comercial, durante a noite e a madrugada, a Bernardo Saião fica praticamente vazia, o que acaba atraindo os ladrões e usuários de drogas que arrombam as lojas para furtar. O curioso é que na maioria dos casos, os ladrões não levam roupas e nem produtos às vitrines. Eles estão de olho em dinheiro e celulares que ficam nos caixas das lojas. Vendedora de loja, Selma trabalha na Bernardo Saião há quase 20 anos. Além da loja onde trabalha, Selma diz que outras duas lojas próximas também foram arrombadas. Nós ficamos com medo também, a gente fica na frente, na entrada da loja, porque se entrar uma pessoa assim, tipo, a gente não tá assim sabendo quem que é o bandido, quem que não é. Mas se caso assim, entrar uma pessoa assim que a gente tiver algum suspeito, alguma coisa, tem como uma sair pra fora, né, pra pedir um socorro, porque tá difícil. Eram quase duas horas da manhã, quando o ladrão entrou na loja em que a Selma trabalha. Ele arrombou uma das portas e usando a lanterna do celular, circulou pela loja e foi até o caixa. Revirou gavetas, pegou o porta-moedas e fugiu levando vários objetos da loja. A loja nossa foi arrombada pela madrugada, por volta de meia-noite e pouco. Tinha arrombado três lojas. A nossa foi a terceira que eles conseguiam entrar, né? Aí eles levaram três celulares nossos, levaram o dinheiro do caixa, sabe? E o que acaba com a gente é o susto, né? O ladrão, ele entrou na... são quantas portas? Entrou pela porta, pelo meio da porta. Essas portas de metal assim, elas é fáceis pra abrir. Eles puxou um jeito lá e abriu, entendeu? Então ele abriu no meio e o alarme não acionou? Não acionou. Inclusive a minha patroa já arrumou outras câmeras, arrumou outro sistema lá. Agora, porque nós estamos trabalhando com medo. Nessa outra loja, o ladrão entrou por volta das quatro da manhã. Veja que ele revirou gavetas, mexeu em papéis, abriu armários e pegou os celulares da loja. As fotos mostram que ele subiu as escadas em busca de mais objetos de valor. Nessa mensagem de áudio, o funcionário conta como o bandido entrou na empresa. Eles estouraram a porta de ferro, estouraram a porta de vidro, levou o celular da loja avaliado em 3 mil reais, levou o cheque de clientes de outro estado com o maior constrangimento possível. O Eslane também é dona de loja na Avenida. Ela afirma que está trabalhando com medo. Todos os dias está tendo índice de roubo, arrombamentos de lojas aqui. Então, a gente está trabalhando à mercê dos bandidos. E a maioria das pessoas que trabalham aqui na Avenida Bernardo Saião são mulheres. E, assim, eles chegam, agridem, falam palavrões. Eu, assim, a gente já ouviu boatos de que empurraram as meninas para dentro do banheiro. Subcomandante do 38º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento na Avenida Bernardo Saião, o major Rogério Bispo afirma que a região conta com patrulhamento intensificado, mas ele promete redobrar as atenções, principalmente durante a noite e a madrugada, quando ocorrem os arrombamentos. Apesar de tantos assaltos e furtos denunciados pelos lojistas, o subcomandante do batalhão diz que nem todas as vítimas registram ocorrência, o que dificulta o planejamento da polícia. O policiamento está reforçado. Já existiu policiamento, sempre existiu policiamento, tanto ordinário quanto específico, ordinário 24 horas quanto específico para o horário comercial, horário de funcionamento do comércio. e nos últimos dias tem intensificado ainda mais com a presença de equipe tática e de servir de inteligência para deter, para coibir esse tipo de ação. De fato, durante o dia, a presença de policiais militares é constante na Avenida, mas os comerciantes cobram o monitoramento através de câmeras já instaladas na região e, principalmente, a volta do patrulhamento chamado Cosme e Damião, em que policiais militares circulam a pé pela Avenida. Antigamente tinha esse segurança, eles trabalhavam, descia dois, subia dois, e era muito melhor, a gente tinha até, assim, mais, assim, mais, assim, um pouco de conforto, né, de sossego, um, tipo, a segurança melhor, entendeu? Agora não, a gente anda trabalhando com medo e tá difícil. Aqui na Avenida, antigamente, existia segurança, e a gente, é, câmeras de segurança. A gente hoje não sabe se essa câmera tá funcionando. A gente queria um pouco mais de policiamento e saber se essas câmeras estão funcionando, porque a gente tem medo, né, porque aqui na Bernardo de Saia, a maioria é mulher que trabalha, não é homem. A maioria é mulher e a gente fica sozinha, então a gente tá à mercê dos bandidos. E aí